Nesse vídeo eu separei a dica de 3 sites diferentes pra você que quer fazer uma renda extra online focado na área da beleza. Bora conhecer? O mercado da beleza em si é uma das áreas mais promissoras do mercado. No Brasil o ramo só cresce em 2019, por exemplo. Essa área movimentou 29,62 bilhões de dólares, gente, só aqui no Brasil. É ou não é uma área extremamente promissora pra quem gosta, obviamente, de trabalhar no ramo da beleza. Entendendo o quanto essa área é realmente promissora e existe demanda, por que não aproveitar essa onda aí pra gente também conseguir fazer uma renda extra de maneira online trabalhando home office? Então se você gosta da área da beleza, pode ser que você que está aí me assistindo do outro lado já até trabalha de alguma maneira com isso, tem um salão de beleza, trabalha num salão de beleza ou atende aí na sua casa fazendo unha, sobrancelha, enfim. Eu separei dicas bem legais onde você vai conseguir aproveitar aí esse mercado pra fazer uma renda extra. Lembrando que todos os links que eu mencionar no decorrer desse vídeo, dos sites, das plataformas vão ficar aqui no primeiro comentário fixado, ok? E o primeiro site que eu quero te mostrar é o Beleza na Web. Esse é um site gigante focado apenas em produtos de beleza. O bacana é que por meio dele a gente consegue ter acesso a vários produtos importados, inclusive. Tem produtos de cabelo, perfumes, maquiagens, em skincare, então é realmente aí um dos mais completos. Eu sou usuária aqui do Beleza na Web, sempre que eu estou precisando de alguma coisa, esse é um dos primeiros sites que eu recorro realmente por conta da diversidade e sempre tem promoções e brindes incríveis. E caso você não saiba, é possível se tornar um afiliado aqui do site Beleza na Web. Eu vou te mostrar exatamente como você consegue se tornar um afiliado da plataforma, mas antes não esquece de deixar aquele like pra fortalecer se você já estiver gostando do conteúdo. Dessa forma eu entendo aí que esse tipo de conteúdo é relevante e trago mais vídeos como esse aqui para o canal. Também já aproveita e conferir aqui embaixo se você já é inscrito. Se não for, aproveita esse momentinho pra se inscrever. Tem o QR Code sempre aí no cantinho da tela, se você estiver assistindo por uma TV, é só apontar a câmera do seu celular que facilmente você consegue se inscrever. Bom, primeiro de tudo que você vai precisar criar uma conta na plataforma Allwin. Nós já temos vídeo aqui no canal com passo a passo de como conseguir criar uma conta aqui dentro da plataforma. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição pra que você possa conferir. Mas pode ficar tranquilo que não tem nada de mais, é um passo a passo muito simples. Você precisa preencher ali todas as suas informações direitinho. E eu sei que vai ser uma dúvida aí bem recorrente de vocês se precisa ter CNPJ. E a resposta é que não. Inicialmente você não precisa ter um CNPJ. Você consegue se cadastrar com CPF. A única coisa é que conforme o tempo for passando e você começar a ganhar realmente valores aqui dentro da plataforma, indico que você procure um contador e explique a sua situação, independente de trabalhar aqui com a Allwin ou qualquer outra plataforma como a afiliado. Porque sim, é necessário recolher impostos aí em relação aos valores que a gente ganha. E quem vai poder te instruir exatamente como você deve proceder com isso é um contador, ok? E assim que você acessar, conseguir se cadastrar aqui a plataforma da Allwin, você vai clicar aqui no menu Anunciantes e vai clicar nessa opção Meus Programas. Fazendo isso, você vai ter acesso à relação completa dos anunciantes aqui na plataforma. Você pode, inclusive, vir aqui e clicar em Todos os Anunciantes. Vai aparecer aí de fato a lista completa. Mas aqui do lado na lupinha tem essa daqui e você pode digitar Beleza na Web. Tá vendo que tá aparecendo aqui pra mim, né? Tá dizendo que eu não sou inscrito ainda nesse programa. E pra gente conseguir se aplicar, né? Participar desse programa de afiliados, nós vamos clicar aqui nesse maisinho. Tá até escrito ali, né? Fazer parte do programa. Aqui vai ter toda a descrição geral de como que funciona aí o programa. Inclusive tem aqui a validade dos cookies, que são de 30 dias. Esse daqui é um prazo de validade de cookies muito bom. Significa que se a pessoa clicar no seu link de afiliado e não comprar na hora, se em 30 dias ela voltar pro site e realizar uma compra, você vai ganhar a comissão mesmo assim. E outro detalhe que a gente tem aqui bem importante é o percentual da comissão, que no caso vai ser aí de 14%, uma comissão aí bem bacana. Se você rolar aqui mais pra baixo, vão ter todas as regras de divulgação, todas as informações. Também a gente vai ter essa opção de promoção. Aqui é bem importante que você já tenha configurado ali na etapa do seu cadastro os teus canais de divulgação dos teus links de afiliado. Pode ser um site, pode ser o teu perfil do Instagram. E nesse momento, nessa etapa, você vai ter que clicar aqui na flechinha e selecionar o seu canal de divulgação. Aqui onde você vai divulgar de fato os links dessa empresa. Se vai ser o seu site, se vai ser o seu canal no YouTube, se vai ser o seu Instagram, se vai ser o seu grupo do Telegram, enfim. Nesse campo de baixo, você vai selecionar aqui uma mensagem, destacando os pontos, as suas qualidades, né? Por que o anunciante deveria te aceitar aqui no programa de afiliados dele. Feito isso, a gente vai deixar essa caixinha aqui. Tem uma caixinha bem no finalzinho da frase pra você deixar ticada, que você respeita, concorda com os termos e condições desse programa. E depois vai clicar em fazer parte. Prontinho, vai aparecer na sequência essa mensagem de agradecimento que a nossa solicitação foi enviada para o anunciante. Essa aprovação não tem um prazo definido, mas ela costuma ser rápida. E antes da gente passar para a segunda opção aqui de plataforma, onde é possível se afiliar à beleza da web, é importante destacar que pelas pesquisas que eu realizei aqui, a beleza na web costuma a ter uma aprovação mais específica para aquelas pessoas que já trabalham com o nicho da beleza. Por exemplo, já tenho um perfil no Instagram, onde eu compartilho dicas de beleza. Ou já tenho aqui um canal no YouTube, onde eu compartilho dicas de beleza, maquiagem, cuidados pessoais. Então, realmente, essa é uma dica para quem já gosta de atuar nessa área. E nós temos uma segunda plataforma, onde é possível se afiliar à beleza na web, que é a Rakuten. Então, quando você se cadastrar aqui dentro do site, você vai selecionar essa opção de programas. E essa opção vai te levar para essa relação de todas as categorias. Mas a gente pode facilitar digitando aqui na lupinha beleza na web para filtrar e ir mais rápido. E já vai aparecer aqui, beleza na web. Aparece o ano de cadastro e também aqui o percentual da comissão, que é de 14%. Exatamente o mesmo percentual lá da Auin. Janela da comissão, que seria os cookings aí de 30 dias. E para a gente poder aí aplicar o programa, nós vamos clicar ali na opção aplicar. Vamos clicar que concordamos com os termos e condições de uso. Depois você vai clicar aqui em OK. E aqui também já vai aparecer automaticamente de que a nossa solicitação de afiliação foi realizada com sucesso. Basta acompanhar lá no e-mail, né? Você recebe as suas notificações, tanto aqui da Rakuten quanto da Auin. Quando você for aprovado no programa, você recebe as notificações lá pelo seu e-mail. Seguimos para a nossa segunda empresa, onde é possível fazer renda extra de maneira remota, home office, na área da beleza, que é a Eudora. Com a Eudora, nós temos duas possibilidades diferentes para fazer renda extra. A primeira é sendo uma representante. Para fazer isso, a gente vai acessar aqui o portal da Eudora. Esse daqui é o link direto já do cadastro aqui para se tornar uma representante. Nós vamos precisar preencher aqui as nossas informações. Ou dá para encurtar alguns tópicos, né? Como por exemplo o e-mail, se cadastrando diretamente com uma conta do Google já existente. A comissão como uma representante da Eudora pode chegar aí até 40%. Significa que a cada R$100 vendidos, você pode ganhar até R$40. Tem vários brindes aqui entre as revendedoras, né? Onde você pode concorrer a viagens, prêmios e tudo mais. E aqui reforça a ideia de que você pode realmente fazer essa renda extra em casa, utilizando ferramentas aí como seu celular e WhatsApp. Para as representantes é bacana porque também tem um aplicativo da representante onde você vai ter acesso ali a todas as funções de uma maneira mais rápida e prática sem precisar acessar aqui o site especificamente. Mas para você logar no aplicativo, você tem que ter passado por essa etapa aqui de criar a sua conta. Só que aqui a gente tem um detalhe bastante importante. A de que para você se tornar um revendedor, inicialmente você vai ter que desembolsar uma certa quantia porque você vai ter que comprar os produtos fisicamente para daí conseguir revender com a sua margem de lucro. Essa ideia de trabalho, né? Essa opção que tem aqui na Eudora como representante é mais aquela opção porta-a-porta mesmo onde você oferece pessoalmente os produtos físicos para as pessoas. Dá muito certo para quem, por exemplo, já tem um salão de beleza, trabalha num salão de beleza, já tem um espaço que está ligado a essa questão aí realmente dos cuidados pessoais, né? A linha da Eudora tem muitos produtos, bastante produtos muito bons, por exemplo, para cabelo, tem maquiagem, perfumes também. Então essa seria aí a primeira opção. Porém na Eudora também é possível você se tornar um afiliado e é um programa de afiliados como qualquer outro. Você vai gerar os seus links e cada vez que alguém comprar por meio do seu link você vai ganhar uma porcentagem ali de comissão. Nessa opção, obviamente, você não precisa do produto físico como na primeira ali sendo uma representante. O seu foco com esse método é realmente bolar estratégias para divulgar o seu link de afiliado, visando, é claro, realizar vendas por meio dos seus links e te gerando dessa forma comissões. E Fran, como eu faço para me afiliar aqui à Eudora? Bom, aqui a plataforma vai ser a mesma que eu apresentei no take anterior que é a Awin. Só que daí quando você for pesquisar ali na lupinha você vai digitar Eudora e solicitar a sua participação ali no programa de afiliados. Um dado bastante importante, a sua porcentagem como afiliado na Eudora é de 13%, enquanto a sua porcentagem ali de lucro como uma revendedora ali nos produtos físicos é de até 40%. Então aqui a gente tem uma grande diferença em relação às porcentagens de comissões. Por isso é muito importante que você aí analise cada sugestão, cada caminho e veja o que faz mais sentido aí para você, ok? Vamos para a dica da terceira empresa. Nossa terceira dica de empresa é a Natura. E aqui também ela vai oferecer duas formas onde você consegue aí fazer as suas vendas e ganhar as suas comissões. E a primeira delas é sendo uma consultora aquela que vende pela revistinha naquele modelo mais tradicional onde você precisa fazer o pedido recebe os produtos na sua casa entrega para as clientes. E aqui no caso, já compartilhando a tela do meu computador esse daqui é o portal para se cadastrar como uma consultora da Natura. Você precisa seguir todas as etapas preencher o seu cadastro até o final completando aí todas as suas informações. Só que a Natura, ela também oferece para nós a opção de ser afiliado aqui dos produtos. Só que é um programa de afiliados um pouquinho diferente e eu vou te explicar como funciona. Primeiro ponto é que aqui no portal mesmo onde a gente clica para se cadastrar tem a informação de que independente de você trabalhar como afiliada ou como consultora as porcentagens e as comissões são as mesmas. Então aqui está selecionado vendas presenciais aí tem aqui as porcentagens de acordo com o teu enquadramento porque daí você começa a semente conforme você vai vendendo, você vai evoluindo. Aqui mesmo tem a legenda, né? Que a venda presencial é de acordo com o nível da consultora e esse daqui são os níveis. Já sendo uma consultora pela internet que funciona aí basicamente como um programa de afiliados você vai ver que é exatamente a mesma coisa e as mesmas porcentagens o que é bem bacana. Lembra que na Eudora tinha bastante diferença em relação a porcentagem do programa de afiliados para uma consultora? Depois que você preencheu o seu cadastro você vai receber o aviso da sua aprovação ali como uma consultora por e-mail. Esse daqui, por exemplo, é o e-mail que eu recebi e nós vamos ter um código de consultora e esse código é bem importante porque é por meio dele que a gente vai ser identificada lá dentro da plataforma. Inclusive ele é essencial aí para a gente até conseguir fazer o login pela primeira vez. Então salve aí esse número e não perca. E lembra que eu comentei que o programa da Natura é um pouquinho diferente? Bom, para você conseguir ativar o seu cadastro você precisa realizar um primeiro pedido que some uma quantidade total de no mínimo 50 pontos. Aqui dentro do site cada produto que você compra ele tem uma quantidade de pontos diferentes. Quando você acessar o seu portal aqui de consultora você vai perceber que cada produto tem uma quantidade de pontos diferentes e você vai ter que ir adicionando esses produtos no teu carrinho até completar esses 50 pontos. E o detalhe é que você precisa fazer isso independente se você vai trabalhar como uma consultora física ali com os produtos físicos ou se você vai trabalhar como uma consultora digital por meio dos seus links, né? No caso aqui da Natura funciona mais ou menos como se fosse a Magalu. Você vai gerar um link ali como se fosse a tua lojinha da Natura. Vai compartilhar esse link da sua lojinha e toda vez que a pessoa clicar no seu link da sua lojinha e realizar o pedido dela você vai ganhar a sua comissão. Mas não esquece de que para você ativar toda essa funcionalidade é necessário fazer esse primeiro pedido mínimo que some a quantidade total aí de no mínimo 50 pontos. O bacana é que a Natura é uma empresa aí muito conhecida já tem inclusive muitas pessoas que já utilizam e gostam muito dos produtos da Natura. Então de repente você pode até começar a ir avisando os seus familiares que você começou como consultora representante da Natura. pergunta se eles estão precisando de alguma coisa e você já pode aproveitar o que eles estiverem precisando para fazer esse seu primeiro pedido e desbloquear todas as funcionalidades ali da plataforma de consultora da Natura. E bom pessoal essas então foram as dicas do vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado e se você chegou até o finalzinho do vídeo aqui junto comigo eu te desafio a comentar nossa frase secreta aqui embaixo beleza na renda extra para eu poder reagir aí e responder o máximo de comentário de vocês. eu vou ficando por aqui um abraço te espero no meu próximo vídeo tchau